Entrei na minha casa e vim logo gritando Ô maluco, cês tá aí, maluco? Maluco, cês tá aí? Maluco? Rapaz, não tinha ninguém na minha casa Tudo no lugar, cara Aí naquela hora me deu em mim uma sensação Cê vê que a cabeça da gente é uma fraqueza, né? Deu uma sensação em mim Que eu era o maluco, cara